O Orlando Silva e o cabra do PT. Então eu falei que vou plantar um milhão e duzentas mil árvores em quatro anos. Aí o Tato foi lá e copiou. Porra, vou plantar um milhão de árvores. Ah, bacana, ideia boa, pode pegar a ideia, não tem problema. O que diferencia um do outro? A capacidade de implantar. É isso. A capacidade de fazer a ideia, que é mais ou menos comum pra quase todos, em ação. Porque são coisas óbvias e tal. Óbvio, gente. Se não tem grana, se não tá sobrando dinheiro, mesmo que as pessoas não queiram, elas vão ter que enfrentar a máfia, ou vão condenar São Paulo ao caos absoluto. Então quem tem? Quem vai fazer? O Boulos vai fazer? O Boulos vai fazer? O Boulos vai chegar ali na máfia e vai jogar truco com a máfia, entendeu? Vai fazer o quê? Não vai fazer, entendeu? Ah, a Herondina fez isso, fez aquilo. Gente, precisa de energia. Eu não respeito a ideologia. Eu respeito a ideologia, eu não concordo com a ideologia da Herondina. Respeito seus cabelos brancos. Mas ela não vai poder ajudar. E o Boulos é um puta incompetente. O Boulos nunca fez nada na vida. Um filhinho de papai, metido à esquerdinha, invasor de propriedade. Vai se lascar. Aí você pega o russomano. A gente conversa com ele dois minutos. Você chora. Chora, não tem capacidade intelectual nenhuma. Vendilhão. Então assim, quem tem capacidade pra fazer? Sobrou eu. É a menos pior. Aí você pega assim, é isso. É o melhor ou o menos pior. O melhor seria Jesus Cristo. Ele ia resolver tudo, pá, milagre. Jesus Cristo não está disponível para esta eleição. Ele está muito ocupado fazendo outras coisas. Então, é isso. Sou eu. Quando que vai rolar as eleições mesmo? É domingo. Domingão agora. Ah, é? Domingão agora. Ô, Joyce, tu estava falando aí do teu plano de governo e tal. O que é a parte que deixa mais orgulhosa do teu plano de governo? Nossa, meu plano é muito legal. Olha, eu acho que a área de empreendedorismo e de soluções pra acabar com as filas são os principais caminhos, assim, que me orgulham muito. Falei um pouquinho do Favela Tec, né? O centro de São Paulo, por exemplo. Eu vou revitalizar o centro. Todo mundo está falando isso. Ninguém vai fazer nada porque não fez. Mas eu vou conseguir fazer porque eu sou assim. Eu falo um negócio fácil. Até estava comentando com vocês. Como é que eu vou fazer a prefeitura andar do jeito que eu quero? Passos largos. Prazo. Qual é o prazo pra uma pessoa conseguir consulta com qualquer médico? Dez dias no máximo. Não conseguiu? Prefeitura paga. Qual é o prazo pra uma cirurgia eletiva? Dois meses no máximo. As pessoas ficam cinco anos na fila, tá? Cinco anos. Não conseguiu em dois meses? Paga particular. Qual é o prazo pra creche? Dois meses no máximo. Não conseguiu? Paga particular. Assim eu vou botar o chicote pra bater na bunda da máquina e fazer a máquina rodar mais rápido. Porque a máquina vai ter que fazer. Porque senão vai pagar. E aquele departamento que não resolveu também vai ser multado. Então eu vou fazer a coisa andar. E quando você acaba com essa burocracia, você fecha... Porque esses caras estão todos acomodados, né? Não, e você fecha a torneira da corrupção. A burocracia existe pra gerar dificuldade e vender facilidade. Com certeza. Porque você acha que leva dez anos pra aprovar um empreendimento, um grande empreendimento aqui em São Paulo? Como dia desse eu tava conversando aqui com o Rafael Birtman, um bom judeu. É redundante um bom judeu. Dez anos pro prédio dele ter todas as licenças. Na minha gestão serão vinte e um dias. Ah, mas não dá. Ah, não. Nos Estados Unidos são três. Dá. Dá. Vinte e um dias. Pronto, acabou. Ah, não tá tudo pronto, a licença. Começa a obra. E vamos tocando as licenças enquanto a coisa tá andando. Porque é isso que a gente precisa. Destravar. Só que, assim, tem que ter... O corporativismo vai vir muito pra cima, né? Tem que ter muita coragem pra enfrentar esse tipo de coisa. O Bruno não tem. Desculpa, gente. Não tem. Não gosta. Ele não gosta de ser prefeito. E por que ele não gosta de ser prefeito? O Bruno foi o cara que foi demitido pelo João Dória. O Bruno era secretário do João Dória e o João demitiu ele. Lembra? Eu não sei. Eu não era. Eu não sou de São Paulo. O João demitiu. O atual governador, quando era prefeito, demitiu o Bruno Covas. Porque ele era preguiçoso. Ia pra academia às cinco da tarde. Chegava às onze da manhã. Entendeu? Esse é o padrão. Então, não dá. Gente boa. Ponto. Acabou. O Arthur... E aí E aí E aí Obrigado.